Olá, uma boa tarde para você. O seu programa de beleza, que mostra todos os detalhes e bastidores do universo Miss, está no ar. E as inscrições para o Miss Minas Gerais 2012 estão abertas. Você já fez a sua? Confira o site missminasgerais.com.br. Além de todas as informações sobre o concurso, lá você vai poder conferir as candidatas ao título. E no programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com uma musa brasileira. Ela é loira, linda e trabalha como modelo desde 7 anos de idade. Ficou muito conhecida por ter namorado o piloto Ayrton Senna e hoje já venceu o preconceito de ser apenas um rostinho bonito na TV. Ela é apresentadora da Band e mãe. A Deane Glisteu tem 1,74m de altura e é ícone do mundo fashion, além de ser uma das mulheres mais requisitadas do país no universo da moda e da televisão. Já apresentou programas de variedades e há pouco tempo, fazendo parte do casting do grupo Bandeirantes, o reality show Projeto Fashion, comandado por ela, foi um sucesso, lançando um nome da moda para o mercado nacional e internacional. Hoje, apresentadora do programa Muito Mais, ela nos recebeu na sua casa, o sofá laranja. A Rede Bandeirantes assumiu o concurso de Miss e agora, a nossa apresentadora oficial do Miss Brasil, do Miss Universo, é a Deane Glisteu. E para apresentar o Miss Brasil 2011, a Adriane Glisteu. E Naila Minxeri. E Naila Minxeri. Boa noite a todos. Boa noite, Naila. Hoje a festa da beleza promete, hein? Com certeza. Nossa, olha, e você que está em casa, seja muito bem-vindo ao maior evento da beleza do país, o Miss Brasil 2011. Essa grande festa vai mostrar para todo o Brasil quem será a nossa representante no Miss Universo, que pela primeira vez será no Brasil, gente. Olha que maravilha. Linda, maravilhosa, conhecida como mãe do Vitório, garota da propaganda da Iodice, e desde sempre modelo, belíssima. E eu estou aqui com ela. Tudo bem, Adeane? Um prazer estar aqui com você te entrevistar, é uma honra. Imagina, o prazer é meu de ter você sentada no Laranjão, gente. Só para vocês terem uma ideia, essa entrevista está rolando durante um programa ao vivo, hoje é sexta-feira, e a gente está passando o Diário Secreto do Belo, e aí a gente aproveitou esse momento para essa entrevista. Tem que explicar para o pessoal que está em casa que se estiver vazando um som. Esse som é aqui, é o áudio do programa Muito Mais, que está rolando o Diário Secreto do Belo. E vocês são sempre muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Bom, Adeane, Adeane, acho que a primeira pergunta, você sempre foi tida como ícone de beleza. Você já mudou um pouco o visual, não drasticamente, mas um pouco, e sempre belíssima. Como que você cuida dessa beleza com tanto cuidado? Olha, eu acho que parece papo, mas não é. Teve uma época da minha vida em que eu me dediquei muito para o corpo, para o cabelo, para a pele. Não é mais o que acontece hoje. Eu tenho 39 anos. Depois do nascimento do Vitório, eu fiquei para o segundo plano, porque você tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho, tem que trabalhar. Então, assim, mas eu já malhei demais. Hoje eu malho, malho de uma forma absolutamente normal. Malho todos os dias, faço minha corrida, meus abdominais, mas não sou mais tão neurótica. Mas eu acho que o que faz uma mulher ficar bonita, eu acredito nisso, porque eu tenho amigas que não têm os traços perfeitos, que eu acho que é o meu caso. Mas a vontade, a alegria, o amor, eu tenho tanta alegria de viver, eu gosto tanto do que eu faço, eu sou bem amada, eu recebo amor, do amor, eu acho que isso faz com que uma mulher fique mais bonita. E humor? Eu tenho humor. Tem gente que não tem humor, que não consegue, que se leva a sério. Eu acho que quem tem humor sempre fica mais bonita. A Deiane, a gente agora vai receber um enxame, praticamente, um grande número de inscrições de meninas para a Miss Minas. O que você diria para elas, assim, com esse cuidado da beleza, como fazer para não deixar que a competição acabe com a graça do processo? Pois é, não, assim, Miss, eu acho que depois que eu comecei a apresentar os Misses, eu comecei a entender esse universo, que é um universo completamente diferente da moda, que é diferente da televisão, é muito difícil, é super competitivo, as mulheres no Brasil são lindas, mas hoje em dia as mulheres parece que já nascem com um chipzinho, vou ser Miss, assim, tipo, preparada para a Misses. Eu nem sabia que a gente precisava de tanta preparação, é verdade, eu passei a entender e a admirar depois que eu fui lá vestir o sapato, sabe, que eu fui acompanhar. Não é fácil, mas eu peço uma coisa para vocês. Primeiro, não desistam, se não der certo na primeira, não der na segunda, uma hora vai dar. Se esse é seu sonho, se você acredita, você tem que continuar. Segundo, para você ser Miss, eu acho que não necessariamente você tem que ter uma beleza 100%, assim, eu acho que você tem que ter uma postura 100%. A postura de Miss, ela é muito diferente de uma mulher bonita. Mulher bonita nós temos aos montes no Brasil, mas uma mulher que tem postura de Miss, nós temos pouquíssimos. É verdade. E a Deane, inclusive, disse no meu concurso, depois que eu ganhei, depois que ela estava lá apresentando, ela falou comigo, olha, você está perfeita, cuida do seu corpo. Como que isso pesou para mim, Deane? Eu vi um elogio seu, obviamente, é um mérito que a gente nunca esquece. E, como você falou, às vezes as meninas perseguem esse sonho durante muito tempo e ter uma preparação é essencial. A ganhadora vai surgir no meio desse número de meninas. O que você acha essencial ela fazer para estar lá no Miss Brasil também bem, para ela conseguir representar, quem sabe, o nosso país? Pois é. Eu acho assim, como eu falei, a competição já no Brasil é difícil. Quando a gente muda de escala, vamos falar de Miss Universo, por exemplo, aí o bicho pega, porque eu vi de perto. As mulheres são preparadas para isso. Todas que estavam no Miss Universo que eu acompanhei, elas tinham medidas perfeitas, tinham uma pele perfeita. Então, assim, você venceu o concurso. Aí é hora de se olhar, por mais que pareça egoísta isso, mas, enfim, a Miss que vai ainda ter desafios pela frente, ela realmente precisa estar melhor ainda no próximo concurso. Então, assim, dormir bem, tomar muita água, namorar que faz bem, beijar na boca, essas coisas todas são ótimas. E hoje em dia, ser Miss também pode passar por tudo isso, porque antigamente não podia, mas hoje pode, então aproveita. Mas, assim, tente estar, né, no outro concurso mais bonita ainda, porque as mulheres estavam realmente deslumbrantes. É verdade. A Deane, foi um prazer. Sentar nesse sofá laranja é o máximo, gente. Adorei. No meio do programa ao vivo, é realmente muito bacana. E meus parabéns pela pessoa que você é, pelo que você apresenta de você, por todos os programas que você já fez, pelo Vitório, pelo seu casamento, por tudo que a gente acompanha pelas revistas. E, gente, eu posso realmente dizer, a Deane é uma pessoa extremamente simpática. No meio do programa dela, se alguém chegar aqui e pedir para tirar uma foto, ela vai bater. E eu acho que isso é que conta, é isso que é bom a gente ter dentro da gente, né, e as meninas saberem que é uma competição, mas que o mais importante é levar para casa a história de que participou desse concurso, né? Pois é, não, é uma história maravilhosa, tem história para contar. A gente tem que passar pela vida, pelo menos tentando realizar alguns sonhos, porque todo ser humano tem muitos sonhos. Mas se a gente conseguir realizar boa parte deles durante a nossa vida, não importa quantos anos você tenha, quanto você tem no banco, você já está fazendo a sua parte, porque essa vida é uma só, né? Ninguém está ensaiando. A cortina já abriu, nós já estreamos. Então é o seguinte, vamos viver, que atrás vem gente, sabe? Vamos mandar para frente. Um beijão para você, tudo de bom, viu? Boa tarde Brasil, pode chegar hoje segunda-feira, nós estamos ao vivo aqui no Muito Mais, eu e toda essa equipe maravilhosa do Muito Mais, te convidamos para você sentar bem confortável aí na sua casa e ficar de olho no programa, porque hoje você vai se emocionar, vai se divertir muito, garanto boas risadas e claro, vai se informar. Eu acho que esse é o melhor casamento, né? Informação com diversão, aí fica bom. Aline Rosa hoje conosco. Boa tarde. Linda, linda. É a princesa do acerto. Minha gente, tive que ver. Primeiro atorei essa jaqueta cheia de espeto, empresta para mim que eu vou dar uma raladinha no gominho hoje. Ó, vou dar uma raladinha no gominho hoje, adoro. Mas, bom, agora que a gente já soube um pouco da sua vida, né? Relembramos sua carreira, já soubemos que você. Aquelas imagens fortes que passaram ali. Uh, todo mundo tem medo desse vídeo, diretor. Gente. Rodrigo Branco, as pessoas ficam... A preta agiu, não vem no laranjão porque não quer assistir esse vídeo. Você vai ver as piores imagens da minha vida. Não, é uma loucura, né? Nossa senhora, eu estava 20 quilos mais gorda. Ai, que exagero. Não, estava ótima também. Aliás, está sempre ótima. Mas, olha, hoje, a gente já sabe que você foi o terror dos supermercados quando criança. A gente já sabe que você ralou muito para chegar onde chegou. Mas você está muito feliz. Fale um pouquinho dessa sua história, dessa sua paixão. Primeiro, depois a gente vai falar de trabalho. Primeiro, vamos falar de amor. Gente, vocês são ótimos. A gente quer saber primeiro do amor. Primeiro do amor. Onde é que você conheceu esse homem? Conta pra gente. Gente, vocês são ótimos, não é mesmo? Ele ia no show, assim, direto, é? Eu não vou aguentar. Eu vou matar vocês. Eu acho que vou matar. A cara de Rita Batista. A mim não, a mim não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que fico de noite com você. Ele saindo pra jantar, sabe tudo. Eu não sei nada. Eu só leio as coisas. Nós somos amigos, né? Todo mundo aqui. Ontem estávamos todos jantando. Então, eu não acompanhei esse momento. Resenhando, você perdeu. Mas, gente, minha gente. Não estou falando. A Rita faz a séria. Fica lá. A Rita tem a conversa. Fica lá. Fica lá. Alguém tem que manter a ordem desse negócio, porque esse programa é o programa da família brasileira. Você conhece a Rita? Não, eu não tenho pergunta alguma. Eu fiz voto de silêncio hoje nessa entrevista com a Amy Rosa, porque vocês já viram que a intimidade está rolando no palco, né? Então, vamos pra frente. Agora, tem que contextualizar as pessoas. É por isso que eu estou fazendo aqui, né? Isso. Ai, nossa. Minha gente, amanhã tem muito mais. Temos um encontro marcado. Não vai perder, hein? Não vai perder. Até amanhã. Minha gente, amanhã tem muito mais. No Brasil, Zezé Leone foi eleita em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna que revolucionou o país, com o famoso quadro Abaporu de Tarsila do Amaral. O nome dela influenciou o nome de rua, nome de locomotiva, marchinha de carnaval e virou filme. E influenciou também um curioso doce, que até hoje é conhecido em todo o país, creme de baunilha com coloração rosada. Segundo a lenda, a cor da pele da Miss. Apenas depois de oito anos, foi eleita a nossa segunda Miss Brasil. Em setembro de 1930, no Rio de Janeiro, 18 candidatas competiram pela coroa. A ganhadora foi a gaúcha Yolanda Pereira, que se inscreveu pela insistência de amigos e foi eleita por voto popular em cupons que vinham em folhetins à época. Yolanda Pereira foi a nossa primeira Miss Universo. Se você tem uma amiga que pode ser Miss, entre no site missminagerais.com.br. Amanhã temos mais curiosidades em bastidores do Universo aqui no seu programa. A primeira Miss Universo é a primeira Miss Universo. O que eu sou uma pessoa muito falante, muito tagarela. As mulheres têm. O homem ideal, para mim, tem que ser inteligente, batalhador. Daqui a 30 anos, eu me imagino, com os meus sonhos de hoje realizados e com muitas metas ainda pela frente, com muitos anos para viver e com muitas coisas para aproveitar, conquistar e construir na minha vida. Se tem uma coisa que todas as mulheres querem ser, eu acho que deve ser a Miss Brasil. Por isso que eu estou aqui com ela, Priscila Machado, a Miss Brasil 2011. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, mandar boas energias para o Miss Minas esse ano. Vamos lá, Priscila Machado, Priscila Machado. Vamos lá, Priscila Machado. Priscila Machado, Priscila Machado, Priscila Machado. E para...